Olá, laringoscopista! Vamos falar hoje sobre os videolaringoscópios. Essa é uma invenção que faz uma mistura de uma câmera com o laringoscópio. Então, na ponta de um laringoscópio, digamos assim, existe uma câmera e que você tem a visualização por dentro, lá de uma forma bem avançada da região glótica. De que maneira que você consegue fazer isso? Pode ser um dispositivo óptico ou então pode ser um dispositivo por espelhos, que é o caso do AirTrack. O AirTrack não tem nada elétrico em relação à propagação da imagem. São espelhos que vão rebatendo a imagem, você olha lá na abertura e você consegue ver na ponta do videolaringoscópio por causa desse jogo dos espelhos. Esse é o AirTrack. Existem outros videolaringoscópios que são elétricos, eletrônicos, que é o Glidescope, o C-Mac, o King Vision, tem uma série aí, o McGrath, que também são videolaringoscópios excelentes, que eles ajudam muito na intubação, eles fazem com que a sua visualização seja até brincadeira, né? Quando você olha lá, geralmente quem olha você fazendo a laringoscopia com um videolaringoscópio costuma falar assim, Ah, assim é fácil demais, né? Que bobagem, né? Assim até eu consigo intubar, é muito fácil. Porém, não é bem assim na prática. Quando você vai utilizar um videolaringoscópio, a curva de aprendizado dele é muito rápida, mais rápida que o laringoscópio rígido. Geralmente, o índice de sucesso dele é maior também, apesar de ele ser um equipamento novo, né? Você consegue aprender rápido e intubar melhor com ele, mas ele tem algumas peculiaridades que não se aplicam ao laringoscópio rígido, e se você não souber dessas peculiaridades, você pode ter alguma dificuldade. A maior dificuldade que se encontra com os videolaringoscópios é você ter a visualização maravilhosa ali da região da traqué, da região da glote, e não conseguir passar o tubo ali. Por que isso acontece, né? Você tá vendo ali, tá tão fácil, né? E o tubo não vai. O tubo vai pro lado, o tubo vai pro outro. Uma característica dos videolaringoscópios, e as pessoas tentam mimetizar a laringoscopia direta, é fazer a técnica da laringoscopia direta, entrando da direita pra esquerda, e afastando a língua, né? Mas isso dificulta mais que ajuda. Você quer usar o videolaringoscópio com a técnica do laringoscópio rígido, tradicional. Não pode ser assim. O videolaringoscópio, você tem que entrar no meio da língua, de uma forma que, dessa maneira, você consegue acertar o tubo mais fácil. Se você faz a técnica do laringoscópio tradicional no videolaringoscópio, você vai ter essa dificuldade aí pra acertar o tubo na abertura da traqueia, certo? É uma das dificuldades que se encontram. Outra dificuldade é no manejo também do próprio equipamento na hora. Às vezes é uma das primeiras vezes que você tá usando e dá uma confusão, você não sabe ajustar. Às vezes você põe a câmera ao contrário, como eu já vi acontecer, algumas pessoas usarem, vendo a imagem de cabeça pra baixo e aí fica aquela confusão, né? Mas os videolaringoscópios, na minha opinião, e esse fenômeno já está acontecendo, eles vêm pra substituir o laringoscópio rígido. Eu não sei daqui a quantos anos isso vai acontecer, mas acredito que no futuro não haverão mais os laringoscópios rígidos. Digamos que serão um equipamento de backup, caso o videolaringoscópio fale, ele acabe a pilha, ele caia e quebre a câmera. Então, o laringoscópio tradicional vai perder espaço com o passar dos anos, eu acredito eu. Existem hospitais na Inglaterra, se não me engano, que já tem o centro cirúrgico inteiro com o videolaringoscópios. É uma forma de você proteger tanto o paciente quanto quem tá entubando. O índice de entubação é maior, você tem menos chance de lesionar a língua do paciente, os dentes. Eu percebo, às vezes, que existe um certo até preconceito, principalmente de quem é anestesista, raiz assim, que fala, ah, eu entubo com o laringoscópio, resolvo tudo com o laringoscópio. Não tem problema pra mim, o que pôr aí com o laringoscópio eu resolvo. E aí ele não quer usar o videolaringoscópio por uma trava de que, se ele usar o videolaringo, ele vai, é demérito, né? É muito fácil, fica uma coisa super fácil entubar, mas entubar tem que ser um desafio, né? E não é assim que a gente deve ver as coisas. Na minha opinião, quando você vê, por exemplo, um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele vai fazer uma cirurgia delicada na região ali das carótidas, né? Vamos imaginar assim. Ele vai com lupa nos dois olhos, ele compra um óculos específico, ou seja, ele quer facilitar a visão dele. Ele vai com um foco aqui em cima da cabeça pra melhorar também essa visualização, pra potencializar o que ele pode fazer. E ele já entra todo armado em relação a usar toda a tecnologia a favor da profissão dele. E por que não a gente não pode fazer isso na nossa vivência de emergência, de anestesia? Porque a gente tem que se apegar ao tradicional, ao mais simples, digamos assim, né? Podendo oferecer um outro equipamento muito mais vantajoso pro paciente. Você não precisa fazer tanta força, você não precisa forçar tanto o pescoço do paciente. Você entuba com colar cervical, você entuba de várias maneiras, por que não dar espaço pra essa tecnologia? Fica aí a reflexão. Esses são esses aí os vídeos laryngoscópios, a gente fez uma discussão bem interessante. Se você tiver interesse, tem muito vídeo aí na disposição do YouTube, né? Muito material de artigos também, comparando o laryngoscópio rígido com o vídeo laryngoscópio. E é isso aí. Se você gosta do meu conteúdo e gostaria de me ajudar a divulgar mais esse conteúdo, fazer o nosso canal crescer, inscreva-se no nosso canal, é muito importante pra mim. Você ajuda a divulgar esse conteúdo, a me estimular. Tem muita gente que assiste e não tá inscrita, vou pedir aí fazer uma campanha pra o pessoal se inscrever. Se você já usou o vídeo laryngoscópio alguma vez na vida, deixa aqui nos comentários. Fala como é que foi essa experiência, se foi uma intubação tranquila, ou se você teve dificuldade lá com o equipamento. E um grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo vídeo. Tchau!